Ninguém sabe como a campanha começou, mas são tantas postagens que elas já foram parar entre as mais comentadas no Twitter. A ideia é que mulheres denunciem comportamentos machistas que presenciaram. Cantoras, políticas e até o Twitter oficial do Senado já se engajaram. E nas ruas, todo mundo tem algo a comentar. Eu acho importante para visibilizar as ações machistas do cotidiano, que em geral é ignorada pela sociedade de uma forma geral. E todo mundo teve situações machistas em algum momento na vida. Várias situações, assim, dentro de casa, toda vez que alguém vai fazer churrasco é sempre o homem que vai lá e faz, não é a mulher. Várias coisas do dia a dia que a gente vê que o homem quer fazer e que a mulher não pode fazer. Mas será que a mobilização pelas redes sociais faz alguma diferença? A criadora de uma ONG que trabalha pelo empoderamento das mulheres garante que sim. Dentro das redes sociais e as mídias digitais, ações como essas, elas são ações de conscientização contra a violência. Elas empoderam mulheres que às vezes têm vergonha ou receio de publicar coisas ou de falar coisas pessoalmente. Elas empoderam elas a se sentir à vontade. Elas estão se sentindo num lugar seguro, porque elas estão atrás do computador delas. Elas estão se sentindo acolhidas, porque tem outras pessoas publicando coisas parecidas. Então, essas ações digitais, elas são ferramentas super importantes de conscientização. E elas sim podem mudar o mindset de uma sociedade. Não é a primeira vez que as redes sociais são inundadas por relatos sobre feminismo. No mês passado, a hashtag Meu Primeiro Assédio trouxe à tona 82 mil relatos de mulheres contando como foram assediadas pela primeira vez. Uma análise de 3 mil depoimentos mostrou que, em média, o primeiro assédio acontece antes dos 10 anos. Com Renata, foi um pouco mais tarde. E a consciência do abuso só surgiu quando participou da campanha na internet. Pela campanha do primeiro assédio, eu me dei por conta que o meu primeiro assédio foi ter sido abusada, na verdade. Eu fui beijada à força num festival. E eu era jovem, criança, enfim, 14, 15 anos. E tu imagina que isso é normal. A crença que te passa é que, ok, alguém fez isso. Tu empurrou, aconteceu. Mas é um abuso, é um assédio. E essas campanhas te fazem refletir há quanto tempo esse tipo de situação está na tua vida por tu ser mulher. O debate sobre feminismo ganhou força nos últimos meses. Primeiro, uma pesquisa do IPEA mostrou que 26% dos entrevistados concordam com a afirmação de que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. O tema também foi abordado na última redação do Enem. A violência de gênero já matou 332 mulheres no Rio Grande do Sul desde 2012. E ao passo que a gente enxerga essa violência como algo real, a gente vê esses números e enxerga esses números como seres humanos, não só como números de dados, são mulheres que estão morrendo por serem mulheres. Essa violência, a gente está falando de morte, mas a gente pode falar de estupro, a gente pode falar de abuso infantil, onde as maiores abusadas são as meninas. Então, quando a gente enxerga que as mulheres, sim, elas são vítimas e elas estão morrendo, e elas estão sofrendo violências gravíssimas todos os dias, a cada minuto que passa, não, não é frufru. Isso é uma coisa bem séria. Obrigado. 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 Obrigado.